Começando outro vídeo na VG, Henrique passando ser uma moda antiga, mil passada, Fabio na assistência conferindo, e aí ó, as pipa aqui ó. E aí ó, já foi ó, rapaziada Henrique no toque, o presidente também vai erguer a barca lá ó. E aí ó, rapaziada, não botaram nem a cabeça. Dá pra subir aí, dá pra subir de boa? Vai, 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 vai. Saiu. E aí ó, rabiola. Checha laguinha na rabiola Tentando virar na mão Corta a linha e ele costura Cortou, o Henrique cortou lá Tá longe hein, olha Quantos hoje já? Papai já perdeu as contas Só filmei um? Só vale um Vixão, olha o presente que tá aqui no meio do nevoeiro Agora não tô chegando mais não Entrou nas nuvens O cara cortou o presidente na mão aqui Tá na linha do... Tá na linha do... Vai cortar ó, tá na linha do laranja Aí ó, olha aí Tá na linha do laranja Ó, você cortou o laranja A linha tá... Ó Henrique, tô azul Ele vai sair enxerguendo, ó Deixa enxerguendo Vai nada, saiu correndo Não é? Olha a moto aí, ó Dá um minto pro cara de moto Da linha Ali aí Ali aí Tá vendo o outro, né Henrique? Toma aí, pegou Miro, pegou Tomou? Tomou? Com certeza Aí ó, vou aqui, o que eu chego feito, já que eu recomendo o vídeo, a gente tem um relo vazadinho e fechou, rapaziada. Então pra quem já acompanha o canal, agradeço pra quem tá chegando a mais conversa, se inscrever lá, deixa seu like aí no vídeo, não vale a pena. Vamos ver se vai dar bom, vamos embora do primeiro. Aí ó, o arco no relo vai subir aí, ó. Aí ó, clipe especial do Serginho, de 1K. Subindo, ó lá, a violona aqui ó. Acompanhando aí ó. Acabou de sair do chão ali, ó, o finalzinho. Ó o dente, ó o dente em cima já. Pretinho ali no fundo ali ó, o arco no relo ó. Ó o do Serginho ali ó, descendo. E ali vingado ele. O que é rabiola? Ó o peixinho pegando sua rabiola. Ó o amarelo branco subindo. O que é que você acha que deu ali ó? O que é que você acha que deu ali ó? Será que o peixinho vai deixar levar? O meu, a polícia vê eles que enxergaram o saco. Toma a serradinha. Ai, toma esse arrancão. É de plástico, quero ele. Rasgou também essa bosta. Tá dando a sombra de empregado aqui. O Fabinhozéra. E aí, tá com moita não. Tá com moita não. Pra ser afunçado mesmo pra c*****. É um arranqueiro. Tem um arranqueiro. Tem um arranqueiro. Tem um arranqueiro de a ver com a briga lá. Cuidado, chefe, pra você não me atrapalhar. Onde o seu pipinho é lá de trás? Sabe? Não dá, o tempo tá úmido. O peixinho logo rasgou do mano. Bate no muro, é a rodadinha do papai. O roxão, meu, cortou não, cortou não. Ah, chefe. Não foi o chefe que me cortou não, você atrapalhou, foi o cara que cortou. Você atrapalhou, viado. Você passou direto, esse burro aqui do meu lado não tirou dele. Ah, eu vou saber. Tem que prestar atenção, viado. Família, esse daqui é o cara que mais me atrapalha no relo. Fica aguentando linha. Olha, larga. Ui, é. Está ali a mão, né? Olá, meu. Lugão, vem no canto, Lugão. O que é isso? Eu não sei! Ai, boa moleque. Boa. Tá gravando tua família, vou erguer o charutinho aqui, vamos ver se não vai rasgar. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. vou tomar para linha tomei falei a linha travou no arame